Adonde estamos? Adonde estamos? Teotihuacan Olha lá pirâmides aztecas É o nosso quintal de hoje Bom dia pessoal Depois de conhecer a civilização Inca Lá no Peru, em Cusco Depois de passar lá pelos Nazca Ver as linhas e não identificar nenhuma figura Lá no Peru também Depois de subir e conhecer a civilização Maia Lá na Guatemala, aqui no México, vários pontos Conhecer os Mexicas, lá na capital do México Agora a gente está aqui em Teotihuacan Para conhecer um pouco da civilização dos aztecas Vamos lá com a gente? A gente está aqui no estacionamento agora No estacionamento 5 Chama Portaria 5 O espaço aqui é gigantesco A distância entre as pirâmides principais É de 2 km Então teria que parar num lugar Visitar as pirâmides Depois andar 2 km Para visitar as outras pirâmides Para voltar mais 2 km Então, como a gente ainda tem Centenas de degraus das pirâmides para subir O que a gente está fazendo? Nós paramos no último estacionamento Vamos ver as duas pirâmides Vamos pegar o carro Ir até a pirâmide do meio Talvez o Fernando vá andando com os meninos Na avenida que se chama Avenida dos Mortos Olha aqui Vamos ver o tamanho desse lugar A gente está perto dessa pirâmide aqui Tem a pirâmide da Lua que é mais à frente Aqui eram várias construções porque era uma cidade gigante Tem um corredor que é uma avenida Que é chamada Avenida dos Mortos Que segue até lá na frente Esse caminho a gente deve fazer de carro E até a outra pirâmide Olha aqui Essa cidade tinha aproximadamente 20 km E nada mais nada menos que 85 mil pessoas viveram aqui Não sei se tem um nome não Mas a gente está chamando de colar de mandíbulas Dá uma olhada Perguntando para a Gui aqui Porque é muito perfeito As mandíbulas são idênticas Ela disse, na verdade, que esses cadáveres foram encontrados dessa forma E são reproduções de conchas Na verdade, são conchas que reproduzem os dentes É muito perfeito Aqui dá para ver mais facilmente que não são dentes mesmo Olha aí Gente, a gente mal entrou Eu estou impressionado com o tamanho da pirâmide E pensar, entendeu, que assim Uma estrutura desse tamanho Não tinha nenhum tipo de equipamento guindaste Tanto de pedra que não teve que ser recolhido Porque aqui a gente só vê a partezinha de fora Ela é maciça, essa pirâmide Imagina fazer uma pirâmide maciça dessa Colocando pedra sobre pedra Isso aqui é só uma pirâmide Isso aqui é uma cidade inteira Que tem canalização de água Pela cidade inteira tem dutos de água É impressionante É muito grande Olha o pessoal lá em cima Não vai dar para ver direito não, mas... Tem um monte de gente lá em cima Aqui em volta, olha Já começa a mostrar as habitações, as moradias Essa pirâmide é a pirâmide do sol Cada quina tem cemitérios de ossos de crianças Porque as crianças, elas eram colocadas nas quinas da pirâmide Como oferendas para o Deus dar chuva Para dar abundância de chuva Agora olha só a escadaria que nós vamos ter que subir E aí pessoal, se vocês querem ver o pneu minha e do Rafael a respeito desse vídeo Vocês entram aí, olha Vamos começar a subir aqui agora A pirâmide bem grande Dizem que tem 365 degraus para a gente subir Eu não vou contar Mas são 365 Sendo que é um para cada dia do ano O que a gente comeu ontem? Tacos de chicharron Que olha, a gente tem mais ou menos... O que? Uns 80 dias de México já né? Uhum Eu já ganhei 2 quilos Eu mantenho no mesmo peso E eu vou te falar Glória a Deus por esse monte de lugar que a gente está andando E por essas escadarias Porque a gente já queima calorias até Eu fico imaginando como que seria Se a gente não estivesse andando tanto A gente mal começou a subir E a gente começa a ver O que que é essa cidade O que que foi essa cidade Dá uma olhada ali atrás As estruturas Ali no fundo é a pirâmide da lua Que ela fica na ponta O meio aqui A avenida dos mortos Até lá na frente Quando tem a outra pirâmide Cada hora fica mais íngreme Olha lá A área de cobertura desse sítio aqui é gigantesca E aqui tem uns patamares aqui que É possível andar ao redor da pirâmide O pessoal vai mais lá pra cima Mas aqui dá pra ver O tamanho da estrutura Chegando no topo E aí E aí Tchau, tchau. Aí ó, o barulho do tigre, da águia. Bom, agora eles vão pegar os meninos aqui, entendeu? Vão fazer o chamariz aqui pra criançada comprar o barulho do tigre da águia. Rafael, a gente tem dinheiro. Vamos comprar. Viu? Olha o Rafael já manifestando interesse. Olha como é essa. Dá uma olhada na panorâmica aqui da pirâmide. Muito grande. Aqui a gente tá na praça central, aqui na frente da pirâmide. Acabamos de entrar aqui agora na Avenida dos Mortos, aonde tem a pirâmide da lua, que eu vou mostrar daqui a pouco. E assim, o que a gente tá observando é que todos os museus que a gente foi e todos os sítios arqueológicos que a gente visitou aqui no México, eles custam 70 pesos, porque é uma taxa federal. Então, em Palenque, a gente pagou 70. No Museu Antropológico, a gente pagou 70 pesos. A gente já ficou sabendo que se quiser visitar, por exemplo, a casa da Frida Kahlo é 70, aqui são 70 pesos. E isso vai dar mais ou menos 10, no máximo 11 reais. E qual que é a grande questão? É que quando a gente chegou lá em Chichén Tzá, que é perto de Cancún, lá você paga essa taxa de 70 pesos, mas você também tem que pagar uma outra que é muito cara, que é uma taxa estadual. Ou seja, lá também você tem que pagar essa taxa de 70 pesos. São dois guichês lá. É, são dois guichês. Porque normalmente todo museu, todo sítio arqueológico, ele é federal. Então, por exemplo, a gente foi lá para Tical. Tical é muito caro para entrar. Muito caro sim, né? Eu ia falar isso. Em relação aqui às coisas do México. Porque em relação, por exemplo, a Machu Picchu é baratíssimo. É, barato. Machu Picchu acho que foi quase 200 ou mais de 200 reais por pessoa. É, quando a gente fala que é muito caro, que eu estou falando muito caro, é porque assim, é um sítio arqueológico muito legal. Se você está na Guatemala, tem que ir. Tem que ir. Mas a gente sai de lá, pega a estrada, entra aqui no México e vai para Palenque, que é incrível, e paga 10 reais. Que é um, acho que um terço. E aí a gente entra aqui, e vê uma pirâmide dessa daqui, uma estrutura dessa aqui, que é fenomenal, é incrível. Entendeu? assim, atiça a nossa imaginação, imaginar como que isso aqui era na época em que estava no auge. É um lugar indescritível e você paga 10 reais para entrar lá em Chichén Tzá, que é perto de... Cancun. De Cancun. Onde a gente vê, assim, uma estrutura muito turística, porque o pessoal sai de Cancun naquelas, daqueles resortes caríssimos. E o que a gente vê lá em Chichén Tzá, são as pessoas que estão nos resortes de Cancun. Então, não sei se o Estado aproveitou essa deixa para poder fazer uma arrecadação maior. Então, lá você tem que pagar essa de 70, que é uma estrutura federal, mas também tem que pagar uma taxa estadual, que é bem mais cara. Gente, dá uma olhada nisso. Olha só essa estrutura, essa arquitetura. A distribuição aqui dessas pirâmides menores. Parece que um palácio é muito bonito. Várias pirâmides menores, ó. Bora lá subir a pirâmide da Lua. Vamos dar uma olhada aqui no palácio. Para manter a originalidade, eles fizeram um estudo para saber quais são os materiais que eram utilizados, para que eles pudessem manter a maior fidelidade possível ao que era um palácio naquela época. Então, essas madeiras aqui foram colocadas. E é claro que esse estudo é feito a partir dos restos que são encontrados no local. Muitas vezes, a gente vai em todos esses sítios arqueológicos e a gente encontra muita coluna e muito teto aberto. Aqui não. Aqui tem uma reconstrução mostrando como que era na época. Dá uma olhada aí no teto, como é que era. Eu acho que aqui as inscrições nas pedras são todas originais, mas essas pinturas aí também foram refeitas. Acredito utilizando tintas similares e também o padrão de desenho que já era encontrado. A gente está observando aqui nas paredes que tem esse estuco aqui, esse cimento e eles estão todos com essas estuco com pedrinha. O certo seria encontrar dessa forma, porque assim era o original. Mas como muita parte estava recoberta de terra e estava destruído, quando a gente vê esse cimento assim com essas pedras, isso aqui é justamente o que os arqueólogos fizeram para mostrar o que foi reconstruído, o que foi feito por eles, mostrando que isso daqui no caso não é uma estrutura original. Então, para diferir do original do que não é original, eles fizeram isso colocando essas pedras. A gente agora está aqui, está ali a pirâmide do sol, mais uma vez, a da lua e a gente acabou de descobrir por que essa aqui chama Avenida dos Mortos. Porque depois você subir, entendeu? E descer escada, igual louco, ainda tem três quilômetros para você andar até a outra pirâmide. Então você fica morto de cansaço. E aí eu vou andando, a Carla aqui já morreu, ela vai andando... Não, eu não morri não, vou facilitar a vida deles. Se eles andarem dois quilômetros, vão ter que andar mais dois para voltar. Aí como eu sei que eles não vão aguentar, eu vou pegar o carro, vou dar a volta e vou encontrar com eles na porta da outra pirâmide, porque aí eles andam só dois, vocês, tá vendo? Legal ela, né? Tchau, meninos. Você acha mesmo ainda que as Américas foram descobertas? Escreve aí se você tem essa percepção de que realmente Cristóvão Colombo chegou aqui no México e descobriu. Talvez ele tenha descoberto porque ele não sabia que existia, né? Então ele descobriu que tinha alguma coisa que ele não sabia que existia. Mas descobrimento é um termo assim que tem que ser muito discutido. Dá uma olhada ali, o Léo lá fazendo vídeos com pretensões mesmo de se tornar um youtuber. Tá lá, ó. Fazendo vídeos super interessantes e joviais, juvenis. almejando ali ser o mais novo youtuber do Brasil. Olha lá pra você ver. Olha a pinta de youtuber. A gente anda, anda, anda e não acaba. É muito grande. E eu fico tão impressionado desses lugares que o Dan é filmar tudo. Entendeu? Tá certo que depois eu não vou ver esses filmes. Mas eu fico tão impressionado que eu fico com vontade de registrar. E aí como a Carla hoje, entendeu? Ela edita a maior parte dos vídeos que a gente faz. O que que acontece? Como é tudo silencioso, ela vai e não coloca aí pra vocês verem nos vídeos. Porque ela acha, entendeu, que vai ficar meio entediante. Não ter nada sendo falado durante os vídeos. Então o que que acontece? Agora eu vou ter que filmar e vou ter que ficar falando abobrinha aí, ó. Pra pelo menos, entendeu? Encher espaço de áudio pra vocês me verem junto com o negócio pra ela pra poder entender vocês ela poder colocar porque senão na edição se tiver silencioso as belíssimas imagens que eu capto entendeu? Ela simplesmente não coloca. Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar falando. Entendeu? Fazendo comentários tipo, olha aqui, olha que beleza. Olha só essa belezinha. Vamos ver. Vai ser o primeiro teste, hein. Será que vai sair? Será que não vai? Tá lá os dutos de água. A gente tem que tornar interessante também as falas, entendeu? Tem que trazer cultura nas falas porque de repente ela corta também pros vídeos não ficarem grandes. Tem muita gente que não tem tempo e não gosta de assistir vídeo grande. então vamos falando aqui. Né? De repente quem sabe não sai. Olha lá a pirâmide lá mais uma vez da lua. Já mostrei ela 500 vezes. Já falei a palavra pirâmide da lua mais umas 500 vezes. Entendeu? Mas é isso. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vindo, já caminhando pro extremo sul aqui do complexo. Tá lá, ó. a pirâmide da lua. Entendeu? Lembrando que agora também eu estou desenvolvendo minha habilidade em editar vídeos. E se de repente esse aqui foi eu que fui editar também que existe essa possibilidade. Quem sabe eu não faça nenhum vídeo de 50 minutos pra vocês aqui sobre esse lugar que eu esqueci o nome. Teotihuacan. Isso. Teotihuacan. A Carla já tá lá em cima, lá já. mais escadas que eles subiram. Vocês lembram lá do Museu de Antropologia que era tudo coloridinho em fibra? É isso aí. A gente vem comentando desde Cusco no Machu Picchu que as escolas os livros didáticos utilizam a expressão descobrimento do Brasil e que tá muito incorreto porque aqui no Brasil já existia uma civilização antes não tão avançada e aí quando a gente chega aqui no México que eu acho que é a mais avançada de todas e mais inacreditável a gente imaginou que aqui no México não utilizassem essa expressão descobrimento do México na escola mas a gente conversando com um casal de amigos falaram que é igualzinho que os livros de escola todos ensinam que o México foi descoberto pelos espanhóis na data lá. Isso se chama visão eurocentrista e veja bem eu acabei de subir a escada a Carla tava aqui em cima ela pediu pra fazer esse comentário mas ela não tava ela tava dirigindo ali atrás entendeu? pra nos buscar aqui na frente Você já tinha falado isso? Foi exatamente o que eu falei e a gente nem comentou Gente, isso é muito sério porque as crianças desde pequenas aprendem isso e a gente vem questionando muito eu e o Fernando sempre demos muito valor pra escola pra educação e a gente vem questionando muito porque a gente esse quase um ano fora, né da nossa rotina de escola de tudo dos meninos a gente tá vendo o tanto que a escola passa ensina ideologias e como que as escolas estão pegando os meninos desde pequeno e aí não é o colégio A ou o colégio B que existe o currículo escolar que é aprovado pelo MEC e que eles são obrigados aí você vê que é questão de ver como que eles estão ensinando estão criando como é que eu posso falar criando carneirinhos né eu acho que eles estão criando carneirinhos desde pequeno gente mansa porque quando eu pego os livros americanos do Rafael o tempo todo mostra a importância dos heróis a importância de lutar a importância de você ter ideais isso não é ensinado na escola brasileira porque é por isso que a população americana fica do jeito que está e se acha né aonde se acha e o brasileiro é aquele povo de cabeça baixa encurvado porque desde pequenininho é isso que as escolas estão ensinando o herói quem que é o herói o herói é aquele que diante de uma circunstância difícil fez o que pouca gente quer fazer uma pessoa normal exatamente entendeu aquele que faz o que é necessário ser feito e corre risco para isso e aí o que acontece não é estimulado que uma pessoa seja diferente do caráter virtude de valores esse tipo de coisa sabe não existem esses heróis e aí muitas vezes a gente também vê muitos heróis distorcidos pela história é uma coisa que a gente tem visto a gente até costuma falar quando a gente passa pelas praças aqui desses países que sempre tem lá o que a gente chama de bonequinho que é o que que são os heróis sabe que eles são exaltados monumentos para heróis em todas as grandes praças tem vários heróis em cima de cavalos empunhando espadas isso não é estimulado sabe porque a gente vê que o governo faz o que quer os impostos são do jeito que são a gente vê a corrupção e muita gente aceita justamente porque não é ensinado a se lutar pelo seu país a achar que é possível de fazer a diferença você não valoriza o seu país a gente aprende vários heróis como uma forma de chacota na escola a gente faz chacota deles e a gente está vendo pelos livros do Rafa que os americanos desde pequenos desde muito pequenos eles são estimulados a serem mais a fazerem diferença a criarem a terem orgulho do país a terem orgulho dos seus heróis da sua história pensa nisso queria sinceramente que vocês pensassem sobre isso isso era tudo colorido era pintado por isso que a gente vê aquela reprodução lá no museu aquela reprodução feita de fibra ela é toda pintada e eu acho que eles encontram vestígios das cores e acabaram fazendo aquela reprodução sabe não tem como a gente não parar e começar a imaginar sabe isso daqui essas estruturas quando elas eram novas sabe a iluminação deles devia ser a partir de fogueiras que eles colocavam aqui além dessas imagens ele tem milho ressaltando ali a questão da alimentação deles que estava muito voltada para essa questão dos deuses da chuva do sol que era muito importante por causa da agricultura o que é aquilo lá? a pirâmide do sol e a pirâmide da lua mais uma vez e dentro dessa nossa conversa ainda tem um outro aspecto muito interessante parece que a gente é ensinado a ser todo mundo igual que ser diferente ser diferente é ruim então se você é diferente você não se amolda sabe você não é você não é muito bem aceito e a grande questão é que nisso você ser diferente você desencoraja as pessoas a fazerem coisas novas porque não tem valor não tem valor você ser estimulado entendeu você a ser um inventor a criar coisas novas até por causa dessa ideologia entendeu que é muito pregado de que todo mundo é igual tem que ter igualdade entre todo mundo realmente tem que ter igualdade entre as pessoas sim em termos de direito em termos de segurança de uma série de coisas mas eu acho que se alguém se destaca essa pessoa merece ser destacado em função daquilo que fez é natural se uma pessoa entendeu se ela se dedica se ela se esforça e se ela tem um valor no que ela fez ela merece ser destacada ela merece uma recompensa em função disso porque se não for assim pra que eu vou me destacar pra que eu vou me esforçar vamos ser todo mundo igual sabe vamos pensar todo mundo da mesma maneira sabe eu acho que a pluralidade faz diferença demais porque é daí que surgem as coisas novas indo embora aqui depois de quase 5 horas passeio maravilhoso o vídeo vai ficar grande porque não tem como a gente não compartilhar com vocês o que a gente está aprendendo e descobrindo aqui na nossa viagem então vem com a gente vamos com tudo tchau